Ministro, tem que pese a única agência do INSS existente aqui em Porto Velho estar desde 2009 funcionando provisoriamente num imóvel residencial, sem nenhum conforto para funcionários e muito menos para os usuários. O Estado de Londrina, ministro, será contemplado no programa de implantação de novas agências do INSS? Será, não tenha dúvida que essa instalação que você acaba de falar mal dela, você tem que ter a razão e nós queremos até lhe dizer que para compensar, como você disse, nós temos três agências prontas para serem inauguradas em Rondônia. Uma delas é em Taguá, outra dela é Presidente Médici e outra em Espigão do Oeste. Mas o que eu quero lhe dizer é que há realmente uma agência cuja construção apresentou problemas no centro de Rondônia, mas já estão sendo tomadas providências no sentido de que possa ser concluída essa agência que levou a esse atendimento precário em Porto Velho.